O encontro aconteceu na noite desta terça-feira durante uma reunião extraordinária convocada pela Comissão de Constituição e Justiça a pedido do vereador Fábio Fidler. O debate foi provocado após a decisão da Prefeitura de que o tempo dos desfiles da festa vai diminuir com uma espécie de rodízio entre alguns grupos que participam da atração na Rua 15 de Novembro. Ficou decidido que daqui a 15 dias uma nova reunião deve acontecer. Pela primeira vez nós conseguimos fazer com que os grupos autônomos fossem ouvidos pela Secretaria de Turismo porque apesar do discurso de democracia do secretário a gente teve na prática pouca coisa nesse sentido acontecendo infelizmente. Então esse é um primeiro avanço. O segundo é que toda a Câmara de Vereadores, ou seja, a unanimidade dos vereadores presentes se manifestaram favoráveis ao encaminhamento que foi dado, que seria manter todos participando do desfile e que nós consigamos criar critérios para melhorar a evolução do desfile e chegar no resultado que a Secretaria quer, que é diminuir um pouco o tempo no desfile. Além dos integrantes da CCJ e parlamentares, participaram da discussão representantes do governo municipal e de 20 grupos autônomos que desfilam na Oktoberfest. Durante a reunião, os integrantes dos grupos puderam apresentar ideias e propostas. Todos eles se posicionaram contra a determinação da Prefeitura. Como a gente viu nesse carosso debate agora, não existe um embasamento do porquê diminuir. Diz o secretário que ouviu algumas pessoas. Quem são essas pessoas? Se está tão ruim assim, porque cada vez tem mais gente para assistir ao desfile. Qual é o embasamento? O pessoal vem com a expectativa de ver, não é só de fora. O povo local que a gente conhece fala muito bom, muito lindo, maravilhoso. E o pessoal diz que não, que está grande. Mas quem? Quem disse que está grande esse desfile? Esse questionamento. O importante de um encontro desse, para realmente discutir um pouco a nível de comunidade, foi extremamente importante. O meu grupo vai fazer um esforço ao máximo para não mais criar buracos. E isto é democrático. Agora, me tirar do desfile, eu não vejo democrático. Eu acho democrático é eu colaborar com os demais. Nós esperamos que esse seja um primeiro passo para a gente atingir um consenso. Na verdade, o que os grupos buscam é simplesmente participar mais ativamente da tomada de decisão. Todos nós aqui já estamos há pelo menos 10, 15 anos participando, e a gente tem experiência suficiente para contribuir a nova gestão, que vai enfrentar a primeira Oktoberfest. Nós estamos aqui há 10, 15 anos, ou seja, nós podemos contribuir. Os vereadores que estiveram presentes no encontro, que durou cerca de duas horas, também se manifestaram na tribuna. Os parlamentares concordaram de que há necessidade de conversar mais sobre o assunto. O Blumenau é considerado vitrine nacional e o melhor produto é o desfile da Oktoberfest. Ele tem que ser revisto, sim. Havia muitos espaços em todos os desfiles, principalmente entre os carros alegórios e entre aqueles que não tem banda, que não tem música. Eu penso que tem que ser reorganizado o revisto. Mas também não vejo necessidade de encurtar o número de participantes. A Comissão de Constituição e Justiça vai fazer uma moção, encaminhar o Executivo, e marcar uma nova reunião com cinco representantes dos grupos, com o Executivo, para tentar entrar em um acordo em todo o processo do desfile de outubro. O secretário de Turismo e presidente do Parque Vila Germânica apresentou os critérios para diminuir o tempo dos desfiles da festa. Disse que este ano deve ser feita uma pesquisa qualitativa nos desfiles e garantiu de que pretende continuar conversando com os grupos. Vemos nas reuniões anteriores, na verdade, eles garantiram que todos vão desfilar e aqui está um sentimento de não mudança, está exteriorizado de que o grupo não quer mudança. Eles querem continuar com o mesmo número de apresentações. Nós não excluímos ninguém, isso tem que ficar muito claro. Nós estamos tentando fazer um rodízio para este ano, criar os critérios bem específicos. Nós estamos tratando clubes centenários, clubes de castilho, com mais espaço do que grupos criados há cinco, dez anos para desfiles. Eles têm que flexibilizar, eles têm que fazer o que o poder público está fazendo, negociando e flexibilizando. Isso tem que haver dos dois lados.